A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje é dia 12 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Onofre. Onofre, ele foi um eremita que viveu no Egito no século IV e início do século V. Ele foi encontrado por um abade chamado Pafúncio. Acostumado a fazer visitas a alguns eremitas na região, chamada de Tebaida, esse abade empreendeu sua peregrinação a fim de descobrir se também seria chamado a viver essa vida de eremita. Pafúncio perambulou no deserto durante 22 dias, quando totalmente exausto e sem forças, ele caiu ao chão. Nesse instante, ele viu aparecer uma figura que o fez estremecer. Era um homem idoso de cabelos e barbas que desciam até o chão, coberto de pelos, tal qual um animal, usando uma tanga de folhas. Era comum os eremitas serem encontrados com tal aspecto, pois eles viviam sozinhos no isolamento do deserto e eram vistos apenas pelos anjos. No final, ficaram despidos, porque qualquer vestimenta era difícil de ser encontrada e resposta. No primeiro instante, Pafúncio pôs-se a correr, assustado com aquela figura. Porém, minutos depois, essa figura o chamou dizendo que nada temesse, pois também era um ser humano e servo de Deus. O abade retornou ao local e os dois passaram a conversar. Onofre disse a Pafúncio o seu nome e explicou-lhe a sua verdadeira história. Era monge em um mosteiro, mas sentira-se chamado à vida solitária. Resolveu seguir para o deserto e levar a vida de eremita a exemplo de São João Batista e do profeta Elias, vivendo apenas de ervas e do pouco alimento que encontrasse. Onofre falou sobre a fome e a sede que sentira e também sobre o conforto que Deus lhe dera, alimentando com os frutos de uma tamareira que ficava próxima da gruta que era sua morada. Em seguida, conduziu Pafúncio a tal gruta, onde conversaram sobre as coisas celestes até o pôr do sol, quando apareceu repentinamente diante dos dois um pouco de pão e água que os revigorou. Pafúncio falou a ele sobre o seu desejo de se tornar um eremita, mas Onofre disse que não era essa vontade de Deus que o tinha enviado para assistir-lhe a morte. Na verdade, ele disse que Deus tinha enviado para assistir a morte de Onofre. Depois, deveria retornar e contar a toda sua vida e o que presenciara. Pafúncio ficou e assistiu quando um anjo deu a Eucaristia a Onofre antes de morrer no dia 12 de junho. Retornando à cidade, escreveu a história de Santo Onofre e divulgou por toda a Ásia. A devoção a este santo era muito grande no Oriente e passou para o Ocidente no tempo das Cruzadas. O dia 12 de junho foi mantido pela igreja, tendo em vista a época em que Pafúncio viveu e escreveu o livro da vida de Santo Onofre, que buscou de todas as maneiras os ensinamentos de Deus. Santo Onofre, também invocado como padroeiro das pessoas que têm o problema, o vício do álcool. Santo Onofre, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto